Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Flupzão acabou encontrando aí o top 1 global do CS ranqueado. Depois da saga aí, né, que eu trouxe aqui pra vocês, ele jogando contra vários caras aí, né, top global, hoje simplesmente ele caiu aí com o top 1. O cara tem 999 estrelas, é muita coisa mesmo. Atingindo essa quantidade de estrelas, automaticamente você zera ali o CS ranqueado, né, porque não tem como passar disso daí. Então todo mundo que tem essa quantidade é top 1, tá bom, rapaziada? E hoje, o Flupzão caiu com um cara desse aí. Será que ele conseguiu ganhar a partida? Foi uma partida bem interessante e ele falou aí que ia dar a vida sim, né, porque é uma oportunidade única. Então vamos ver aí, mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Tá nem saindo meu som, mano, tá bugado? Ah, música não. Ah, música não. Ah, caga não. Caga não. Clicou, clicou. Do rápido, do rápido, do rápido, do rápido. Cê tem um do rápido, cê tem um do rápido. Cê tem um do rápido. Clicou, 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 clicou. Clicou, clicou. Do rápido, mano. Que isso? O cara tinha ativa, mano. O cara tem ativa, porque não clica? Mamu. 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 Já era, já era, já era, já era, já acabou, já acabou já, já acabou, acho que eu já vi aqui já, já acabou, já acabou rapaz, pode deixar o like aí já que acabou, já acabou, até quando eu vou dar um dinheirinho. Amassando bronze em, bronze nada, olha os cara, vamo ver. Tá porra do top global, agora que eu vi filho, cara com mil estrelas ali filho. O cara com 999 de estrelas rapaziada, é o máximo que tem ou não, dá pra pegar mais? 999 é o máximo rapaziada? Ah, dual vector, ai meu deus, oh meu deus, dual vector. Eita porra, gata de up aqui filho. Ó, droga, ele foi droga, hahaha, hahaha, cara que foi droga a up chat, coitado dele, coitadinho dele chat. Ele queria esconder a up, queria saber que ele ia morrer. Agora filho, você tá no aço moleque, você tá no aço moleque. Ah lá os cara, 999, 931, 800, caralho mesmo, ó. É tudo desafiante 5. É o máximo? É o máximo? Caralho, que da hora viado. Então o cara top 1 global praticamente, top 1 global praticamente. Daqui a pouco essa área aparece, é, aparece nos títulos equipadores. Flup cai contra o top 1 global e amassa a placa dele. Vamos, 150. Vamos, 150. Não contou, né? Por quê? Não contou, né? Não contou, 150, porque pegou. Gêmeo. Mamei, mamei aqui, eu mamei. Mamei chat, mamei mano, mamei. Toma, toma doutor, toma doutor, toma. Ah porra, olha o Luca, olha o Luca ruxando nele. Olha o Luca e o Lauren ruxando nele aí. focuses dela e também no intestines, né? That's a cidadeirosan um люблю, droga-nhjiza de la 1v3 História? No料 aussi Bah pie contra o menu. Additionalirstriam nele, roger-nhjiza de la 1v3illy, roger-nhjiza de la 1v3-7 Subscribe, Mamou Ah, mano Meu Deus, velho, de Skyler, mano Que jogo de Skyler, mano 2025, mano 2025, cara Skyler, velho Pelo amor de Deus, mano Olha aí, meu time Puta merda E o cara me deu só peito de S80, mano Esse horroroso Ixoso, mano Ganha pra nós, psico Vai, faz a boa, mano Vai ganhar como? Dimitri? O cara da vida Mano, o cara Mano, 3v1 O cara ativou o Dimitri, chat 3v1 O cara ativou o Dimitri Calma aí, mano Olha lá, mano Ah, que... Ah Não, não, não Caralho, mano É preciso que o cara é tão bom assim, não Não aceita esse fato, não, mano Tomei 3 capas de S80 3 capas Olha aí, meu time Um off Outro 0x4, né Padrão Só eu matando Tá ligado? Lá no comecinho O Flupizada tinha até comentado, né Que o pessoal iria clipar E colocar assim Flup amassa lá o top 1 global do Free Fire Porém, isso não aconteceu Ele contou vitória antes da hora, né Ele acabou perdendo a partida Tinha um pessoal comentando também Que o Ravenzeira Postaria esse vídeo O pessoal tá ligado aí no canal, né Tem muita gente gostando E, rapaziada Uma coisa aí É que o Flupzão faz live aí Todos os dias, tá E amanhã ele vai fazer live também Então acessa o link que está na descrição Inscreva-se lá no canal do Flupzão E vai acompanhando as lives lá Que é de manhã, tá bom? Dá pra você jogar lá com ele Jogar contra ele também Ele faz sala personalizada Então, cara Brota lá na live do Flupzada, tá bom? Então, rapaziada É isso aí Comenta aí o que você achou Sobre essa partida E comenta também Se você já achou aí Encontrou alguém no CS ranqueado Com essa quantidade de estrelas Assistindo essas partidas Dá até uma vontade de jogar Free Fire Porém, já faz muito tempo Que eu não jogo Praticamente aí uns 3 meses, né Faz muito tempo mesmo O meu foco aqui É nos conteúdos Eu tenho esse canal E tenho outro também Que é um canal de notícias do Free Fire Lá eu consigo descobrir aí O que vai chegar na semana E sempre passo a informação Pra vocês aí Então é só pesquisar Por Raven FF Que aparecem os dois canais Tá bom? Mas é isso aí Tamo junto Valeu Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí Tchau, tchau.